Música As venezuelanas Tiquentir Antonieta e Carmen Figueira estão em Manaus há um ano e meio. No centro de apoio, elas receberam documentação e participaram de cursos profissionalizantes para que pudessem se reerguer com dignidade na cidade. Eu migrei com minha família, já vou ter quase dois anos aqui e nos ajudaram muito. Na questão da documentação, empreendedorismo, nos ajudaram. Tiquentira e Carmen fazem parte do grupo de refugiados venezuelanos acolhidos aqui no Brasil. E há exemplo de outros imigrantes, foram inseridos nos programas de imigração adotados em vários estados brasileiros com a parceria de ONGs, do governo estadual e federal. Há mais de uma década, Manaus passou a ser refúgio para populações que fogem da fome e de catástrofes naturais. Nas ruas da capital amazonense, haitianos e venezuelanos tentam sobreviver às fragilidades existentes em seus países de origem. Quando os imigrantes chegam na cidade, são impactados pela cultura diferente e pelo preconceito. E então, eles encontram o Centro de Apoio Referência a Refugiados e Emigrantes, que não deixa de ser uma luz na vida dessas pessoas. Sinto muito feliz, estou muito contente com todo o apoio que nos tem brindado. Para celebrar o Dia do Imigrante, o Centro de Apoio instalado na zona centro-sul da cidade preparou várias oficinas, além de atendimento nutricional, triagem, palestra sobre saúde física e corte de cabelo. Uma forma de integrar e também permitir uma nova chance de vida para essas pessoas. Nós procuramos incluir, não excluir, mas sim incluir esse migrante que está chegando ou refugiado, tendo os mesmos direitos que nós temos e podendo, assim, sanar ou então amenizar a sua vulnerabilidade. Taísa Passos para o Sistema de Comunicação e Encontro das Águas. Apoio Referência